Oi meninas, tudo bem? Eu vim gravar um vídeo bem rápido pra vocês hoje porque eu estou muito cansada e também nem me produzi nem nada, nem reparei essa minha cara lavada porque eu não estou dormindo direito, agora com muita dor nas costas, né? Acho que porque a barriga tá crescendo então eu vim gravar um vídeo bem rapidinho pra vocês porque hoje é sexta-feira, já fiz faxina, já lavei roupa e ainda preciso fazer minha unha então tenho muita coisa pra fazer, quase que eu nem ia gravar esse vídeo hoje, ia deixar pra gravar amanhã só que amanhã eu tenho quase certeza que eu vou sair cedo daqui de casa, então também não ia dar tempo e como eu tinha prometido que vai ser semanal, então vamos lá, vou começar esse diário da semana 30 essa semana não teve grandes mudanças assim, né? Só a barriga mesmo que tá esticando, gente agora, né? Não é que eu reclamava antes, mas eu falava assim, nossa, minha barriga é tão pequena, né? Eu chego nos médicos, nos consultórios, as grávidas são tão grandonas, tão barrigudas mas agora, gente, já tô sentindo que chega até pra respirar, assim, tá meio difícil porque tá começando a pesar agora, bichinho e aí não teve grandes mudanças, assim, né? Coisas tão grandes só a barriga mesmo que tá crescendo ontem, é, quinta, é, ontem eu fui no pronto, no pro, no, desculpa eu fui no posto de saúde pra fazer o exame da glicose, né? só que chegou lá, gente, eu fui pra um lugar, eles me falaram que era num lugar me orientaram e eu fui no centro de especialidades daqui da minha cidade quando eu cheguei lá, não era, falaram que tinha mudado há sete dias que era no posto, eu fui pro posto quando eu cheguei no posto, peguei uma fila enorme pra fazer a ficha, fiz a ficha, a moça falou que era lá mesmo fiz a ficha, fui pro atendimento quando cheguei no atendimento, fiquei esperando pra ser atendida pela enfermeira pra fazer o exame ela chamou meu nome, eu entrei tudo ela, ai, senhora Bruna, vou anotar o seu nome e o seu telefone porque o nosso laboratório mudou você tá mudando e eu vou colocar o seu nome na lista e aí você tem que aguardar a gente ligar pra fazer o exame gente, pensa que ódio por quê? eu tava 12 horas de jejum, já tava passando mal já tinha andado, feito uma caminhada louca porque o centro de especialidades pro posto é um pouquinho, um pouquinho longe, né? a pé é longe e, nossa, só Deus ai minha irmã faltou na escola pra ir comigo porque eu não podia estar sozinha, né? e, ai, foi uma beleza e aí, fora que eu fiquei lá mais de uma hora esperando esse atendimento pra ela falar que não ia ser atendida aí voltei pra casa com muita raiva, passando mal cheguei e dormiu o dia inteiro ontem então o exame só Deus sabe quando vai ser feito, né? e é isso essa semana não teve nada além disso além de passar nervoso e é isso eu vou mostrar pra vocês um negócio que eu fiz e uns presentinhos que a Ana Júlia ganhou que eu fiquei muito, muito feliz tô muito, muito contente, tá bom? eu fiz um peso de porta pro quarto dela porque quando bate um ventinho a porta bate então eu fiz esse pezinho de porta não sei se vai ficar bom no vídeo, né? ele é rosinha bebê coloquei umas pérolas nos centros eu fiz de fuxico, gente embaixo não ficou um acabamento muito bonito porque eu que fiz, né? mas como vai ficar no chão, ninguém vai ver aí embaixo ele ficou assim tá bem pesadinho coloquei terra e pedra dentro ai, gente eu achei que ficou muito fofo por quê? eu decidi fazer pesquisei no YouTube e fiz em casa mesmo porque aqui na minha cidade eu procurei uns e eu não gostei, gente tinha umas cobras umas tartarugas uns bichinhos muito feios sabe? 30 cores misturadas e aí eu falei não aí foi fiz esse aqui de fuxico ficou bem bonitinho agora eu vou ver se eu faço pra porta da cozinha né? e do meu quarto que também como aqui venta muito bá! fica batendo a porta mas pro quarto da Ana Júlia eu já fiz esse e de presente que eu estou muito, muito feliz que foi a vovó Angela né? a mamãe do papai quem deu que nós não tínhamos e ficamos muito contentes em receber foi o cobertor da Disney Disney Baby ai gente não rende medo do meu celular cair porque está uma gambiarra pra gravar mas vamos lá olha eu não vou nem abrir gente ele é bem grandão ele é lindo bem fofinho uma delícia vovó nós amamos ainda tem mais dois que a vovó deu peraí gente eu amei meu marido amou a gente amou muito bom muito grande gostoso fofinho e também aqui fala que ele é não alérgico né? então isso é muito bom acho que tem um passarinho aqui perto porque está fazendo barulho veio esse cobertor da vovó Angela a Ana Júlia também ganhou este kit de lençol que nós amamos eu nem abri gente pra não não sujar vou ter que lavar de todo jeito mas pra permanecer assim olha que lindo 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 branco com essa barrinha rosa de bolinha ele veio muito lindo a embalagem ai eu sou daquelas pessoas que ganham presente namora primeiro a embalagem adoro as embalagens de presente ele veio assim ó nesse saquinho bem bonito lindo vovó e por último não menos importante muito pelo contrário que a gente gente me fez chorar esse presente me fez chorar quando eu vi ele foi o segundo que eu abri eu já abri o bocão chorando e meu marido encheu o olho de lágrima também que nós adoramos adoramos foi essa saída maternidade também a gente vai ganhar uma da titia Josi que é a esposa do Luiz Fernando primo do papai só que esse aqui da minha sogra eu vou usar na apresentação da igreja porque ele é P então vai servir ainda e olha que coisa mais linda a gente veio com um lacinho de cabelo ai o vestidinho olha com esse o macacão olha as costas gente eu estou apaixonada apaixonada quando eu vi eu consegui ver minha bebezinha aqui dentro eu chorei gente chorei olha esse detalhe é muito lindo muito lindo a cor esse rosê nossa eu fiquei encantada e ainda vem com essa manta né que é pra fazer par gente nossa que emoção que emoção eu nunca achei que eu ia chorar com um presente foi muito lindo a gente eu não estava esperando esses presentes né na verdade e ai gente eu amei estou muito apaixonada muito apaixonada e ontem também a gente ganhou da titia a patrícia e do titio o estêvão que também é o titio o estêvão é o irmão do papai esse kit de mamadeira ops tá errado que é linda também eu adorei a tampinha tá vendo ela é bem anatômica adorei adorei só vou comprar o bico porque esse bico não é ortodôntico né que fala eu vou trocar só o bico mas eu amei amei e gente eu ganhei lindo maravilhoso só que eu vou tentar dar o peito pra minha julia o máximo que eu puder não quero introduzir a mamadeira tão cedo mas é lindo o presente tenho certeza que vai ser útil porque ela vai usar um dia ela vai usar eu amei a gente amou e por último só que tá aqui na sacola veio bastante coisa a gente ganhou do Caio que é um amigo né do papai dos titios da Ana Júlia que é a bebezinha dele também agora acho que ela deve estar com uns três meses e ele mandou uns macacõezinhos umas roupinhas que eram dela pra gente que eu também fiquei apaixonada tudo RN olha que lindo não vou mostrar tudo tá porque eu ainda tenho que mostrar o quarto pra vocês mas nós ficamos muito agradecidos veio bastante tá não vou perder muito tempo mostrando porque quando o quarto estiver pronto eu mostro tudo com detalhes ou acomoda as coisas tudo com detalhes pra vocês tá bom então de presentes é isso nós amamos eu quero agradecer muito 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 a vovó Ângela nós amamos todos os presentes gente todos e da tia Patrícia do Estevam também a gente amou as mamadeiras do Caio ele mandou também três pacotes de fralda e a gente ficou muito feliz muito feliz mesmo eu vou mostrar o quarto pra vocês pra gente não perder muito tempo tá bom vamos lá peraí então vamos lá gente de novo pro quarto deixa eu só prender aqui a porta então lembra que no vídeo anterior estava sem a janela estava sem a tinta estava uma bagunça cheia de caixa cheia de coisas agora já tá com essa cara olha tá bem diferente só que a tinta acabou e o papai vai ter que comprar mais um galão pra terminar de pintar o teto e fazer os acabamentos tá vendo mas já deu duas mãos de tinta branca não tem muito assim o que mostrar né só tô mostrando pra vocês porque como eu falei tô sem editor de vídeo e não tenho como ficar colocando foto inserindo fotos do andamento então cada vídeo vai ter um pouquinho do quarto e aí ficou assim ainda tá bem bagunça né porque o papai precisa terminar os acabamentos ficou assim a porta escura não vejo a hora de colocar o porta maternidade fora de maternidade colocar de montar o berço de fazer as coisinhas dela e o quarto tá assim então é isso pessoal espero que vocês tenham gostado desse vídeo apesar de eu ter falado bem rápido ter sido bem corrido o quarto da Ana Júlia tá assim nos presentes nós armamos e eu ia começar até a lavar as roupinhas dela hoje só que quando eu decidi lavar começou a garoar e aí agora já são quase três horas da tarde só o céu de novo só que três horas da tarde né gente não dá então vai ficar pra segunda-feira começar a lavar as roupinhas dela é isso espero que vocês tenham gostado se você não é inscrito no canal se inscreve aqui embaixo dá um joinha no vídeo pra me ajudar na divulgação tá bom um beijinho tchau tchau tchau